Canta, Maria, a melodia singela Canta que a vida é um dia, que a vida é bela, minha Maria Canta que a vida é um dia, que a vida é bela, minha Maria Canta, Maria, a melodia singela Canta que a vida é um dia, que a vida é bela, minha Maria Canta que a vida é um dia, que a vida é bela, minha Maria Maria é meu amor, amor que me faz chorar Plantei um pé de alecrim, um pé de alecrim para perfumar A nossa linda casinha, tão simplesinha que dá gosto olhar Plantei um pé de alecrim, um pé de alecrim para perfumar A nossa linda casinha, tão simplesinha que dá gosto olhar